Vou começar a beber menos. Peguei um copo menor que o outro. Menor? É só o menor o copo, né? Menor, copo menor. Mãe, enquanto o Ronaldo aguentar nós aqui, nós temos aqui, né? Parceria é parceria. Parceria é parceria. Eu tô ficando meio longe do lado, tô deixando o copo.